E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês duas dicas bem rápidas aqui do celular da Motorola. Estou aqui com o Moto G7 Power, acredito que esse recurso também funcione em outros modelos. Já testei no Moto G7 Play, só que eu não sei se os outros, o Moto G7 e o G7 Plus também tem, acredito que sim. É um recurso de você ativar a lanterna de uma forma muito rápida e também a câmera. Ao invés de você abrir aqui, procurar a lanterna ou procurar a câmera, você vai apenas fazer isso. Quero ligar a lanterna. Duas vezes ligou a lanterna. Olha a lanterna ali, funcionando. Vou desligar a lanterna. Desliguei. Quero ligar a câmera. Ao invés de sacudir assim para ligar a lanterna, é assim. Ligou a câmera. Está aqui com a câmera. Posso clicar em próximo. Se você nunca ativou a câmera, ele vai pedir para você que você aceite. Você clica em ok. Posso clicar aqui. Está na parte da câmera normal. Tem os modelos. Cliquei na câmera. Estou aqui utilizando o que eu estou gravando. Estou aqui com a parte de onde eu estou gravando nesse momento. Quero inverter a câmera. Vou virar duas vezes novamente para ele virar a câmera. Duas vezes. Câmera frontal. Olha eu aí. Gravando aqui para vocês o vídeo. Estou aqui com o tripé e o outro celular gravando. Mais uma vez. Duas vezes. Virou a câmera novamente. Posso sair dessa tela bem fácil, bem rápido. Por isso que eu queria mostrar para vocês como você utiliza aqui a forma de balançar o celular para ativar. Câmera frontal, câmera traseira e lanterna. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.